Eu vou-me embora Se eu tenho que encarar o caminho Eu me enrolei e vou de a vez O cheiro chega em quatro horas Às horas e meia já estou na estação A minha bala de garupa sobre o ombro E a velha garupa do brasileiro do botão A minha bala de garupa sobre o ombro E a velha garupa do brasileiro do botão Metafogo, metafogo, maquinista Na calefogo, nesta vaquina mundana Na calefogo, botão louquinho depressa Para chegar na estação do lavo rio Na calefogo, botão louquinho depressa Para chegar na estação do lavo rio Metafogo, metafogo, maquinista Na calefogo, nesta vaquina mundana Na calefogo, metafogo, maquinista Na calefogo, metafogo, maquinista